E como vocês se conheceram? Conta pra gente. É meio complicado. É mesmo? Não, não é. Corta, corta. Não, na verdade não, porque eu namorava uma amiga dela. E aí eu comecei a frequentar a... A mesma turma? Eu não sou fura-olho, gente. Eles já tinham se separado. Edu Guedes, Edu Guedes, abraço. Aí a gente se separou e ficou um tempo. E aí eu não tinha amizade com ela, eu conhecia ela. E aí a gente começou a conversar, conversar, conversar. Aí eu treinava, né? Aí ela começou a achar esse negócio legal. Aí um dia a gente marcou de sair. Eu, ela e a minha ex. A gente foi pra um rolê. Panote. É, a gente foi pra um rolê de amigo, todo mundo junto. Aí ela falou pra menina, falou, viu? Se rolar alguma coisa, tem problema? Ela falou assim, imagina, fica tranquila. Que da hora, velho. Porque não tinha mais nada entre eu e ela. A gente namorou pouco tempo. Não foi uma coisa, nossa, namoro de muitos anos. Foi uma coisa muito rápida. E eu falo pra ela que parece que a gente só namorou pra eu conhecer ela. Porque eu não tinha nada com ela. Foi quando a gente começou a conversar que começou a desenvolver. Antes não tinha nada. 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 Absolutamente nada. Aí a gente saiu a primeira vez e tá até hoje. Da hora. Eu acho legal vocês, porque vocês se apoiam muito. É muito legal, assim. Quando tem um casal que vai junto, que treina junto, que monta tudo junto, que faz tudo junto, a gente fica tudo mais fácil, né? É mais tranquilo, né? É bem mais tranquilo. A gente trouxe... Principalmente a parte da dieta. Sim. A gente trouxe um casal aqui, o Kleber e a Sarah, né? E eu até comentei com vocês. Depois que eles vieram, o pessoal que treina comigo trouxe muito marido. Trouxe muito esposa. Sim, o casal. Porque eles acabaram se conhecendo, né? A finalidade do podcast realmente é essa. É trazer um pouco da realidade dos meus alunos pra o pessoal que tá assistindo. Então, assim, o objetivo foi alcançado, né? Aí eu fiz questão de chamar vocês também, pra provar que não é só um casal. Eu tenho vários casais que treinam junto comigo, que passam comigo. E eu acho bem legal isso, porque, assim, eu imagino que deve ser muito difícil você ser uma pessoa que treina, que faz dieta, e você ter um marido ou uma mulher em casa que não tem essa visão. Sim. Principalmente pra mulher, porque a mulher, se ela treina e faz a dieta, aí ela tem que... Não que tem, mas a maioria das mulheres é a mulher que cozinha. Tem muito cara que nem sabe cozinhar. E aí ela faz a comida pra ela, mas daí ela tem que fazer uma coisa e, de repente, até que ela gosta, que tem vontade pra ele, entendeu? Ele não vai querer ficar seguindo a dieta. Exato. E é um pouco complicado. Se os dois cozinham, beleza, cada um faz sua comida. Não, cada um faz sua comida, mas dá aquela ajuda pra amenizar, porque é complicado, né? Ela tá de dieta, eu chego uma pizza em casa e sabendo que ela não pode comer ou, né? E o complicado é que isso acontece muito. Então, e isso é meio que... Tem histórias aqui que, assim, lógico, a gente não cita nomes, mas tem situações na qual eu tô atendendo o paciente, a paciente, no caso, que ela chegou a me falar que o marido dela trazia de propósito, entendeu? Até porque, às vezes, tem até ciúmes de ela treinar, sei o quê, aí quer meio que estragar o negócio e acaba querendo boicotar, né? Sim. Não é legal, né? A gente ainda tem um filho que não faz dieta, né? E, inclusive, ele é bem chatinho pra alimentação, assim. Eu ainda tenho que fazer coisas diferentes pra ele e tal, mas como nós dois fazemos juntos, então só ele come e a gente segue no plano, né? Tem dos dois tipos de comida, embora você passa coisas normais, né? Sim. Mas pra ele é a coisa mais... E esse lance de estar ali treinando os dois na academia, vocês acabam treinando junto, às vezes? Como que funciona? Sim, sim. Eu, principalmente, ele me ajuda bastante quando eu vou evoluir carga, né? A gente não faz o mesmo treino, de vez em quando só, mas a gente não faz o mesmo treino. O que você passa pra mim e pra ela é diferente. E os dias também são diferentes, até porque eu vou de sábado e domingo e ela não vai. Então, o meu é... Eu faço aquele esquema que vai rotativo, né? Vai rotativo, né? Mas eu ajudo bastante ela, a gente sempre tá ali perto. Tá ali em relação pélvica, né, Li? É. Elevação pélvica. Hoje eu não precisei ajudar ela. Ela foi lá, você me ajuda? Aí eu falei, ajudo. Eu vou fazer um aqui e já tô indo lá. Daí, a hora que eu fui indo, ela falou que tava revisando com uma moça que ela conhece. Sim. Aí ela falou, não, a moça vai me ajudar. Aí eu falei, beleza. Ah, Denise, oi, Dê, se você estiver me vendo. Eu falo que depois que ela começou a treinar, ela começou a ter... Como que eu posso dizer? Ela era muito torta pra fazer as coisas, sabe assim? Um louco, um pouco de torta. Gosta aqui. E aí ela começou a se... A melhorar. É, com certeza. A musculação é a base, né? Como é que chama? Postura. Postura, é. Não, mas tem um outro nome. Consciência corporal. Consciência corporal. Consciência corporal dela era muito ruim, é. É, porque, na verdade, a musculação, a finalidade maior dela é justamente essa, né? É também essa, na verdade. Melhorar a condição postural também. Bom, eu tenho vídeo meus antigos de fazer no gúlgaro, que você fala, meu Deus. Ela colocava um pé na frente do outro. Não tinha coragem. Ela colocava um pé na frente do outro, daí ela ficava assim, parecia que tava na corda da bamba. Gente, como eu tinha coragem de fazer, ainda filmar, ainda postar aqui pra... Ah, mas é normal, tá? É, não, não. Não, aqui o pessoal gosta mesmo de filmar a coisa errada e postar é engraçado. A gente tava falando sobre isso no último podcast aqui com o Neto, e às vezes até o personal filma errado. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não faço, não. Né? Às vezes o pessoal... Acho que você já mandou vídeo pra mim, Ricardo, tá certo? Já. Posso postar? Claro, agora pode. Eu mando, mando, sim. Pra não pagar esse micão, né? É quando é a primeira vez que tá fazendo, que nem no treino passado, que você passou a primeira vez pra mim, no cross lá, no alto, né, glúteo, ó. Eu mandei pra você, porque eu falei, gente, não sei se tô fazendo certo, não vou passar. Não, tá mais certo. E ela ainda, um personal chegou lá, perto dela, ficou olhando, daí ela ficou olhando, tipo, será que eu tô fazendo errado? É. O cara chegou e falou, cara, gostei do jeito que você tá fazendo, nunca tinha visto. É, tô feliz. Tô feliz porque... Minhas meninas querem fazer no Graviton, e eu não posso deixar fazendo Graviton, não pode. Aí, agora, quando elas me pedirem, eu vou ensinar essa variação. Aí, sim, pô. Até que, enfim, alguém pegou as minhas variações malucas, que eu pego de profissionais malucos e falou que é válida, né? É, falou, eu curti. Porque, às vezes, eu passo alguma coisa pros alunos, aí o aluno vai fazer na academia, aí vem outro professor, ah, isso aí não serve pra nada, isso aí não faz nada. A gente tava conversando com o Neto no último podcast, que as pessoas, elas acabam se fechando num mundinho, assim, e elas não conseguem expandir um pouco a visão, né? Então, por exemplo, se a gente for trabalhar, fazer um treino de glúteo, a gente tava aqui com o Neto, ele é especialista em treino feminino. Eu assisti o podcast. E aí, tudo que ele tava falando, até comentei no final do podcast, falei, pô, é legal, porque o cara é especialista em treino feminino, eu também, mas é legal você entender que você tá fazendo algo certo, tá ligado? Eu acho que foi pra você até que eu falei, que eu tava assistindo o podcast, que tudo que o Neto falou era tudo que você batava pra ele. É, exato. Aí eu falei, pufa, ainda bem, né? Pelo menos, alguém concordou com o que eu faço. Foi mesmo. E aí, daí em diante, você continuou ganhando força, continuou treinando as mudanças no seu corpo? É, na verdade, assim, a mudança maior nesse período, nesse primeiro período, foi que eu perdi bastante peso e... é, eu acho que quando eu vim com você, eu tava bem magrinha. Tava. Eu tava bem magrinha. Músculo, em si, não vi grandes mudanças, foram bem pequenas. Eu vi. Você viu? Eu vi. Ela mudou bastante. Mas... Não, mas naquela época. Ah, tá. Depois que eu cometei, a época continua. É, não, agora é mais, muito mais. Agora é... Até por conta da alimentação também, né? Sim. Alimentação. É que, na verdade, foi o que eu disse no início. Ali, ela tava com a dieta muito restrita. A minha também. Você manter uma dieta restrita por um período curto, até dá. Mas você esticar muito essa dieta restrita por um período muito longo... Fazia já uns seis meses que eu tava comendo 40 gramas de arroz. Sem recarga, sem nada? Nada. Sem nada. Nada. Era isso direto, direto. E qual foi o choque maior que você teve quando você começou a treinar com comida mesmo? Medo de engordar. Eu vou comer tudo isso, eu não vou dar conta de comer tudo isso. Eu falava, gente, é muita comida, eu não vou conseguir comer. Eu não vou conseguir, não é possível. Eu montava as marminhas... Ela mandava foto pra mim. ...cresada, assim. Aí eu colocava no prato, eu falava, gente, que prato de pedreira é esse? Eu não vou dar conta de comer tudo isso, é muita comida. Nas primeiras vezes, eu confesso que eu não consegui mesmo comer tudo. Mas depois ela foi, me aumenta, né? Hoje em dia, eu já quero comer o dobro. É, aumenta. Normalmente, quando você entra com ciclo de carbo, que é o que a gente tá trabalhando agora. Você sabe o que eu vou gastar. Você vai alinhando, né? Foi a diferença que a gente sentiu, porque ele também vinha de outro profissional, igual a mim mesmo, inclusive. E a gente achou, assim, surreal por conta disso. Você sabe exatamente o que você falou. Ele sabe, tanto é que ele falava, eu não vou conseguir emagrecer mais, porque ele tava querendo perder mais peso. Eu não vou conseguir emagrecer comendo tanto de comida. Eu falava, confia. Ele montou seu treino, ele sabe quanto você vai gastar no seu treino. Confia que vai dar certo. Toda vez ele ficou... Ele ficou mais assustado que eu, porque eu não precisava perder peso. Eu já tava lá. Tinha que tava com peso legal, né? Eu que tava querendo perder peso, né? Então ele... Eu acho, se eu não me engano, a dieta dela tinha mais comida que a sua no começo, eu acho. Não, a minha tinha mais, mas era uma diferença muito pequena. Muito pouca, né? É, era. Exatamente. E aí, os resultados estão aí, né? Agora ele tá... Agora ela tá causando intriga nas inimigas. Conta pra gente essa história aí, Lili. A gente gosta de fofoca aqui. A gente gosta de fofoca. Não. Uns fake, né? Meio doido que aparece falando que eu sou a velha amostrada. Velha amostrada. Porra, velho. Uma velha dessa querendo parecer novinha. A musa fit, querendo ser musa fit. Sabe? Aleatório. Eu tô super contente mesmo. É um trabalho difícil, não é fácil. Gente, é assim... Hoje eu vou com prazer, eu gosto. Mas é difícil acordar quatro horas da manhã. Eu chego em Queneira e depois vou pro trabalho. Saio do trabalho, chego em casa. Vou cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de cachorro, cuidar de marido. Não é fácil. É bem, bem cansativo. Então, assim... São os meus resultados. É a minha rede social e eu quero mostrar. Exato. E se eu conseguir, pelo menos, um por cento, uma pessoa que tá ali olhando... Estimular, né? E acontece. E eu já fico feliz. E já aconteceu. Tem a parte boa, porque muitas... Não só pessoas que são amigas, amigas, né? Sim. Mas também, muitas pessoas que não... Assim, você conhece, mas que a pessoa vem... Não para de postar, não. Você estimula a gente, você incentiva. É tão legal. Enfim, né? Tem dia que eu não posto. Tem pessoas que vêm me perguntar. É, mas é... Não foi treinar hoje? Cara, é engraçado, porque assim... Eu até postei ontem. Eu postei uma frase até brincando ontem, assim. Porque toda vez que eu vou fazer cardio, eu coloco uma frase motivacional, mas de zoeira, assim, né? Aí eu coloquei assim, estou triste fisicamente hoje. Porque eu tava exausto, tava cansado, tava sem criatividade nenhuma. Mas as pessoas não observam, a gente tem essa visão que a gente não tá sendo visto. Mas, gente, tem gente olhando a gente o tempo inteiro. Ó, às vezes eu fiquei dois, seis dias sem postar lá a foto do cardio. A galera, e aí? Tá fazendo mais cardio, não? Mas eu falo, caralho, fiscal de cardio aqui agora. É. É, porque a rede social é isso. A rede social é isso, né? A gente fica preso. Eu falo assim, não é me exibir. A intenção é, de repente, incentivar e, claro, postar a minha evolução. Porque, cara, é trabalhoso. Claro que é. Eu tô duro lá na academia, eu me mato. Eu não treino fofo, não. Sim. E aí eu não vou postar? Bom, a rede é minha. Se não quiser... Delete. Na verdade, assim, se você posta e ninguém vê... Aí você não precisa postar. Exato. Mas enquanto tiver bastante gente vendo, é porque as pessoas gostam de ver. Sim, com certeza. Treina, para. Treina, para. E... Em dois mil e... Eu não vou lembrar o ano certinho. Foi o ano que eu, assim, eu treinei bastante. Só que eu emagreci muito. Inclusive, foi quando... A gente se conheceu. Quando eu conheci ela. Eu emagreci bastante. E aí, tipo assim, era um magrinho forte. Era um magrinho forte. E aí ela... Foi quando ela começou a observar. Eu já tava... Já tinha separado. E aí ela começou a falar... Ah, bombadinho, que não sei o quê. E eu sempre gostei. Aí dava aquela criticada, né? Ah, eu não gosto de homem forte. Não gosto. Só uma denda. Você não... Não gosto mais. Só uma denda. Eu sempre falei isso pra ela. Eu... Quando eu sempre... Sempre que eu... Sempre gostei. Sempre achei legal. Sempre quando eu vi um cara ou uma mulher grande. Eu sempre falei pra ela. Cara, essa pessoa você tem que dar os parabéns. Sim. Não é falar... Ó, o bombado. Não é isso. Sim, sim. Cara, o trampo que dá pra fazer isso. Isso que você tem é um trabalho que você fez. Isso que você tem é um trabalho que você fez. Sim. Então é gratificante quando a pessoa chega e fala... Ô, que legal. E eu falo pra ela. Quando eu vi as pessoas... Ah, esse cara é forte. Esse cara é bombado. É só tomar bomba. Não é. Não é assim. Não é. Vai lá. Vai lá. Não faz dieta. Fosse fácil assim. Tomar bomba e ficar em casa sentado lá. Não esquece. Eu já tinha... E eu sempre falei isso pra ela. Que quando eu vi as pessoas falavam... Nossa, olha que legal. Parabéns, cara. Parabéns. O cara tem um corpo legal. E ela sempre... Tipo, não entendi. Agora ela sabe o difícil que é. E eu sempre treinei. Sempre tive esse objetivo. Mas eu nunca consegui ter uma constância. Ah, mas de tempo pra cá você tá vindo bem. Não, agora eu... É que na verdade é assim. A gente brinca sempre com isso aqui. Que o corpo fala muito, né? Sim. Por exemplo. Eu, particularmente. Se eu fosse dono de uma empresa. Se eu fosse gerenciar uma empresa que seja. Se eu visse uma pessoa entrando na minha sala. Pra me fazer uma entrevista de emprego. Com shape bom. Aquela pessoa já tem um passo à frente. Sim. Ou a pessoa se cuida. Ela faz uma dieta. Ela é disciplinada. Querendo ou não. A primeira impressão que você tem. É a que fica. Sim. A gente não pode ser tão hipócrita assim. Agora a pessoa chega na sua sala. Ela não tá nem aí. Toda desleixada. Desarrumada. Meu. Você já tá dez passos atrás. Essa pessoa é até competente. No que ela faz. Só que o fato dela não se cuidar. Dela não se mostrar. Como uma pessoa competente no que ela faz. Inclusive com ela. Já deixa ela dez passos atrás. Isso é verdade. E aí a prova viva é que tem muita gente que é muito competente em muita coisa. Mas não tá no mercado. Não tá em lugar nenhum. Não tá sendo visto. Né? Mas você sabe que esse lance do casal treinar juntos é legal. Porque eu percebo que o Júnior é um pouquinho mais preguiçoso que eu pra levantar. Então assim. Eu sou sempre na maioria das vezes. 99% das vezes eu que levanto primeiro. Ela levanta primeiro. E aí ele levanta. É porque ela precisa de um tempo, né? Sim. Pra acordar. A gente levanta e sai. Ela não é assim. Mas é mais ou menos assim. A maioria das vezes que a gente não foi. Foi porque eu falei hoje eu não vou. Ele acabou não indo também. Ah, mas é amor. É. É amor. Mas quando ele não vai, eu vou. Ah, mas foi poucas vezes. Foi pouquíssimas vezes. Eu sou na quarta-feira agora. Por exemplo, eu travei o pescoço. Aí eu não fui. Aí eu falei, falei assim, acordei às quatro, o celular despertou. Eu falei, fiquei na cama, vi que ele não levantou. Eu falei, viu, você vai treinar? Porque eu não vou hoje. Eu tô com muita dor no meu pescoço. Aí ele, ah, tá bom. E virou de bruxo. Eu falei, ele não vai. Ele vai dormir hoje. Mas daí ele levantou e foi. Eu só tava fazendo as minhas orações. Tava assim, né? Dormindo, a pessoa fala, amém. E tchau. E aí é legal que, por exemplo, como a gente treina todo dia no mesmo horário, já é o mesmo a turminha. E aí ele mesmo falou, ele chegou em casa e falou, ah, fulano perguntou de você. Fulano perguntou de você. Então se torna um ambiente de amigos e amizades e tudo isso, né? É que as pessoas não veem a academia dessa forma, né? É o modelo de sociabilizar também, né? As pessoas acham que musculação é uma coisa muito sozinha, né? Que a pessoa treina sozinha. Eu não vejo assim. Eu fiz muitas amizades. A academia que a gente tá hoje, tem pouco tempo que a gente treina lá. E assim, a gente já conhece, tem amizade com todo mundo. E a gente tem casais que já são amigos fora da academia. Tipo, sai junto, sabe? Muito gostoso isso. Quando você não treinava academia, você não tinha essa visão? Não. Não? Não. Era extorcida também como qualquer outra pessoa? Sim. Eu achava que todo mundo chegava lá, de cara fechada, com seu fone de ouvido. Tem dia que a gente quer fazer isso, mas tudo bem. Então, mas tem dia que você precisa daquele momento você com você, né, cara? E tem dia que você tá ali pra socializar. Mas eu acho que pra quem não tem essa experiência ainda, porque às vezes a pessoa chega aqui na minha sala e ela fala assim, Ricardo, eu não gosto de academia. Aí eu vou lá, convenço, minha maneira de convencer é assim, ó, você vai emagrecer e se você não começar a treinar, a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer com essa pele, vai ficar muito flácida. É a minha maneira de ajudar as pessoas. Sim. Eu já assusto, eu já dou logo um baque, né? Fala, ó, sua bunda vai cair, você vai ficar sem peito, vai ficar sem bunda. Pior coisa que eu emagreço. Sim, tô quase convencida. Mas enfim, eu sempre falo pras pessoas, vamos tentar ir uma vez por semana? Aí beleza. Aí vem o primeiro mês, eu monto uma vez por semana. Aí ela fala, ó, eu acho que eu consigo ir duas. Aí começa ir duas, depois três. E aí quando pensa que não, mas aí as pessoas têm medo do novo, né? É. As pessoas têm muito medo do novo. É que eu falo não é fácil. A gente fala assim, ah, você parece, quando a gente fala, parece que é fácil. Mas não é. Não é. Eu não julgo a pessoa que não consegue todo dia, que não consegue seguir a dieta, porque pra eu chegar no que eu estou hoje, também foi todo um trabalho mental que eu tive que fazer e um compromisso comigo mesmo. E outra coisa, as pessoas acham que a gente acorda todo dia, quatro horas da manhã, feliz e contente. Não. Não é. A gente não é todo dia que tá disposto, a gente vai pela disciplina. Tem que ser disciplinado. Mas é engraçado como a mente muda, né? Esses dias a menina que trabalha comigo ficou doente, bem gripada. Eu falei, pelo amor de Deus, você fica longe de mim, porque se eu pegar gripe eu não posso treinar. A preocupação da pessoa, eu não posso treinar, se eu ficar doente eu não posso treinar. A gente foi viajar também no ano passado, aí eu comecei a olhar na internet, se tinha academia, falei, para, amor de Deus. Não, mas normalmente é isso, a pessoa vai viajar, ela quer saber. Eu gosto, eu gosto de treinar. Eu sempre falei pra ela, eu gosto de treinar. Acordar cedo e chegar lá é uma coisa. Agora, quando eu tô lá, já era. E como vocês fazem pra organizar a vida de vocês? Vocês arrumam marmitas? Como é que vocês fazem? Sim, a gente, eu já planejo as marmitas, normalmente no sábado, eu já faço a comida e deixo a marmita pronta pra semana. E aí a gente já tem as marmitinhas. E à noite, como a gente não tem o hábito de jantar, tem o lanche que você colocou na nossa dieta, mas aí eu já deixo o frango desfiado, já pronto ali na geladeira, sempre tem um pouco de carne moída. Coisas práticas pra gente chegar e já comer à noite e na hora do almoço é a marmitinha. Eu levanto às quatro da manhã, faço meu café da manhã, frito meus ovos, faço meus ovos, meu pão, tudo bonitinho, põe tudo na marmitinha, põe na bolsinha térmica e levo pro trabalho. Levo tudo pro trabalho. Porque uma semana ela entra às oito, uma semana ela entra às nove. É, ela fica na academia, na verdade, depois eu vou pro trabalho, aí chega no trabalho, eu tomo meu café. E essa última refeição, explica, conta pra gente como é que é essa última refeição que eu montei pra vocês, porque assim ó, a pessoa acha que fazer dieta é algo muito monótomo, as pessoas confundem monotomia com rotina, tá? Vou explicar pra vocês a diferença, rotina é algo que você faz todo dia, monotomia é algo que você faz da mesma forma, então dieta não é monótoma, dieta é só uma rotina, vocês têm a possibilidade de trocar os alimentos, né? Aí eu sempre deixo à disposição dos meus alunos isso. Então, normalmente, ah, eu não consigo jantar, como é o caso dali, aí você come o que à noite? Eu como pão, ou com carne moída, ou com frango, gente, até hambúrguer, com queijo, eu faço o meu hambúrguer, essa semana eu fiz hambúrguer. É, parece um lanche, né? Não, é um lanche normal, né? Bem sofre, né? E aí, às vezes, é com frango desfiado, às vezes eu faço omelete, com legumes também, é super de boas. Mas você tem que, na verdade, ter criatividade. Sim, claro. Ter criatividade dá pra levar super de boas. É porque enjoa, né? Começa a enjoar ou a coisa. Mas aí você pode ir trocando, né? Sim, é o que a gente faz. Possibilidade existe. Aí tem opções, às vezes, eu como o Happy 10, que você falou também que podia. Gente, eu tenho bolo na minha dieta, olha. Ela pediu bolo. Agora explica por que você tem bolo, senão daqui a pouco todo mundo vai querer. Ah, é. Já que você cagou em... É, por quê? Ele tirou minha veia. É, o bolo dela é porque ela vai treinar perna, e ela tem um treino muito intenso de perna, e como eu disse pra vocês, dia de perna ela come mais. Aí a gente tirou um pouquinho da comida, aveia, no caso dela, que tem muita caloria, e a gente acrescentou o bolinho ali, que vai dar mais ou menos ali umas 120, 130 calorias, mais ou menos, na minha cabeça, fontes, vozes da minha cabeça, né? Mas o quê? Porque, no caso dela, ela come bolo, no caso, no dia do treino de perna. E nem é todos os dias. E nem é todos os dias. Existe a possibilidade de ela comer se ela quiser. Sim. Às vezes, você precisa entender uma coisa, a dieta em si, ela não é baseada em alimento, ela é baseada em calorias, né? Então, você pode sim estar colocando alguma coisa mais palatável na sua dieta em algum momento, em alguma situação. Por exemplo, eu tenho uma aluna, a Ju, ela acha que ela estava aqui. Antes do treino de perna dela, ela está comendo seis fatias de pão com doce de leite. Por quê? Porque ela precisa ganhar peso, mas ela também precisa ganhar qualidade muscular. Então, nesses dias altos de carbo dela, ela come muito. Inclusive, ela mandou mensagem para mim na semana passada. Realmente, é seis fatias? Você levou? Eu falei, é, seis fatias. Mas você está falando sério? Eu falei, estou, estou falando sério. Por quê? Porque essa carga de comida que ela leva é baseada no treino que ela faz. Foi o que eu disse para vocês no início. Aí, ali sim, tem bolo na dieta dela, um dia de perna, né? Eu pedi. Porque ela pediu. É, mas posso falar? É naquilo que você falou. Só porque você colocou, ela quase não come. É. Mas é. Mas acontece muito isso. Mas era para o dia que eu quiser comer, eu comer sem culpa. Saber que está calculado na minha dieta. Mas é. É justo. É certo. Mas acontece muito. As pessoas viram aqui, ela fala assim, eu quero um chocolate. Aí, eu coloco chocolate. Aí, no dia da volta, eu falei, como é que foi? Chocolate ajudou? Nem comi. É, mas sou eu essa. Eu compro chocolate 70%, porque eu gosto, por gosto mesmo. E aí, fica ali, ele até come mais do que eu. Aí, não, não quero, não quero. É só quando eu estou afim mesmo. Mas a maioria das vezes... Mas é legal vocês falarem isso, porque as pessoas veem dieta como prisão, né? Não, não. E a gente tem que começar a ver comida como prazer. Porque quando você está numa prisão, a primeira coisa que você quer fazer é sair. Então, mas eu posso falar uma coisa? Não é puxando o saco? Sim. Mas é que as pessoas que vão nos nutricionistas, não estou falando mal de nenhum, cada um tem uma maneira de se trabalhar. Mas entra muito naquele negócio, ó. Ah, é alface, um pouquinho de arroz e uma carne. Ou um frango. E fica só nisso. A pessoa enjoa muito fácil, cara. Você comer só salada e frango, é ruim. Assim, você, a sua dieta, que você calcula, a gente come bem, cara. E sem contar que aqui é o básico, né? É, arroz e feijão e acabou. É, o Bruno sempre brinca aqui nas lives falando que quem tem uma cesta básica consegue fazer a dieta. Exatamente. Exatamente. Aqui, na verdade, assim, eu até confesso pra vocês, era segredo, mas eu vou contar. Eu sempre penso a longo prazo com os alunos, né? Eu penso assim, ó. Quanto mais tempo eu conseguir manter o aluno dentro do planejamento, mais resultado eu vou ter ao longo do plano. Porque a gente já pediu no bolo aqui, ó. Já, já andaram, né? O que cabe ao profissional entender a situação daquela pessoa, entendeu? Às vezes, é porque às vezes o profissional quer dar tanto resultado, tão rápido, que restringe. Aí o cara perde 5 quilos e some. Muito rápido. É. Eu fiquei assustada nesse último retorno, né? Porque eu não tava esperando emagrecer, nem tava contando com isso, porque a dieta ainda tava alta, e eu perdi 3 quilos. Eu fiquei assim, porque eu não subo mais na balança, enfim, eu fico pesando. Eu percebo que a roupa tá mais larga, principalmente cintura e perna e bumbum apertado. Claro, porque a nossa base é essa, né? Mas não tava esperando. E aí, eu vim com você aqui 3 quilos. Eu fui com o endocrinologista também na mesma semana. Também ele falou, nossa, que beleza. Perdeu também 3 quilos. Aí, tô com 21% de... Sim, percentual, né? Percentual de gordura só. Meu peso não muda nunca, só que meu percentual só vai abaixando. Só vai abaixando. Isso é muito legal. É legal porque uma vez uma menina chegou aqui na sala e falou assim, ah, eu tô trocando massa por gordura. Eu falei, nossa, parece balcão de açougue, né? Toma 1 quilo de massa que dá 1 quilo de gordura. Não é assim, né? Então eu falo, não, na verdade a gente tá melhorando sua composição corporal. E o fator mudar a composição corporal é o que leva tempo. É porque você vai sim perder peso, mas você também vai ganhar massa magra, né? E aí, aquilo que eu falei pra vocês, a questão da aderência. Então, eu preciso pensar sempre no bem-estar do meu aluno. Eu sempre falo isso aqui. Então, às vezes a pessoa chega aqui e ela é muito obesa. Eu não posso deixar uma dieta muito restrita. Eu tenho que deixar coisas que a pessoa tá adaptada a comer. Eu tenho que pensar em tudo isso. Eu tenho que estar sempre um passo à frente do aluno. Eu sempre falo isso. Eu tenho que sempre estar um passo à frente. Exemplo. Vou imaginar que a pessoa tá aqui, eu vou tirar um déficit, vou colocar um déficit calórico pra ela aí de 500, 600 calorias. Eu olhei pra cara da pessoa e eu sei que eu vou colocar 800. Porque ela vai errar. Entendeu? Então eu já tiro um pouquinho a mais. Eu já fico um passo à frente dela. Entendeu? Ah, Ricardo, eu errei essa semana. Tranquilo. Eu sei. Eu tô no tranquilo. Eu tô de boa. Eu sei que você vai errar. Tá dentro dos meus planos, entendeu? Agora tem pessoas que vêm aqui que eu sei que não vai errar. Aí eu falo, pô, esse aqui eu sei que eu posso apertar. Aí eu já jogo em cima. Mas isso vai depender muito do feeling, né? Às vezes o aluno vem aqui na sala, a primeira consulta é um tiro no escuro. Eu vou trabalhar só com números, né? Eu até comentei com o Bruno, esses tempos atrás, o Bruno tá aprendendo a fazer dieta, ele tá se esforçando um pouquinho pra fazer isso, pra entrar também nesse jogo. E aí eu falei pra ele, cara, você tem que dar um passo à frente dos alunos. Deixa sempre um pouquinho a mais. E tipo assim, o primeiro é só número. Daí em diante, aí você vai pegar o feeling. Aí você fala, pô, esse cara treina mais, esse cara tá cumprindo os cardios. Então aí você começa a conhecer o aluno. Aí depois que você conhece o aluno, você faz o que você quiser. É. Entendeu? Você sabe como você pode trabalhar. Espera lá. Quem tiver perguntinha pra gente, vai mandando já. Eu vou repetir mais uma vez. Esse episódio vai estar disponível pra vocês no Spotify e no YouTube. Na terça-feira, seis e meia, sete e meia? Sete e meia da noite. Então esse episódio vai estar disponível pra vocês, beleza? Eu vou colocar o meu link no Instagram, o Bruno também. E agora é a hora do print. Então quem tá aí desse lado, faz um print, joga no meu stories, pra que a gente possa compartilhar. Faz uma pose pra aquela câmera lá, ó. Deu print? Deu. Quem não deu, vai dando print aí, à vontade. E aí a gente começou a trabalhar juntos, você sentiu diferença no treino, na dieta? Como que era o seu treino antes? Cara, eu treinava pesado, só que eu não conseguia, é o que eu te falei, eu não conseguia manter uma constância, entendeu? Tinha semana que sim, tinha semana que não. E aí quando eu comecei a treinar com você, eu consegui ter uma constância maior no treino, entendeu? Consegui evoluir em carga, né? Em execução, porque daí você começa a pôr carga e faz uma execuçãozinha um pouco pior. Mais vagabunda. É. Aí você começa a melhorar a execução até você aumentar a carga de novo. E aí eu comecei a treinar assim. Quando você pegou o treino a primeira vez, você sentiu muita diferença do que você fazia pro que você faz? Sim, senti bastante diferença. Sentiu um... Ao mesmo tempo que era uma coisa mais simples, no sentido assim, mais funcional de você entender, né? Uma coisa mais fácil de você entender, não tinha aquelas... Firulas, né? Firulas. E uma coisa mais objetiva, vamos dizer assim. E aí eu consegui treinar bem mais fácil. As pessoas têm essa ilusão que o treino, quanto mais coisa você acrescentar nele, vai deixar o treino mais enfeitado. E aí a gente tava conversando, inclusive, com o Neto aqui na semana passada e ele tava comentando sobre isso mesmo, que as técnicas que a gente usa é pra otimizar o treino. Sim. Então a maioria das técnicas você usa ou quando você tá numa fase específica do treinamento do aluno, ou existe um ponto fraco muito específico, ou é pra você otimizar o treino. Então eu vou imaginar que a pessoa tem pouco tempo pra treinar. A gente estabelece o volume baseado nessas técnicas diferenciadas, pra gente poder ganhar um pouco mais de tempo, talvez, e conseguir manter o mesmo volume de treino. Mas o que a gente mais vê é assim, a pessoa vê uma técnica diferente na internet, ela já leva pro treino dela e faz o treino inteiro baseado naquela técnica. E a musculação por si só, ela é baseada no básico mesmo. O básico vai funcionar. Hoje em dia eu tenho que ir atrás dele pra ele me ajudar, se eu quiser. Eu fico de um lado lá, daqui a pouco ela vem, daqui a pouco a pouco. Vocês treinam na Blue, né? Na Blue. Na Blue. Sim. Beijo aí pra galera da Blue. Salve, Blue! E dentro desse período que vocês estão treinando, as diferenças que você mais viu foi em relação a quadríceps e glúteo que a gente tava conversando. Sim. E tem mais alguma coisa que você tem o foco assim de querer mudar ou você... O braço? O ombro e o braço. Projeto Batedoras de Laje. E um ombro de cebola. E quando você começou a treinar na sua casa, como funcionou? Porque dá um choque na galera, não dá não? Família, casa... A minha mãe tava falando... Sim. O pessoal começou... É o que a gente falou, a gente tinha... A gente tem... Não tinha, pelo menos... Nós tínhamos... Temos muitos amigos que todos os nossos mandaram churrasco, bebida, já começava quinta, cem... Então, tipo assim... Hoje as pessoas falam, a gente ama vocês pra fazer o que? Tomar um open bar de detox? Não, mas você pode ir pro churrasco, né? Não, é que a galera... Não, é que a galera fala, né? Porque a gente já não bebe mais, né? Tem um amigo meu que esses dias falou pra mim, ele falou assim... Ô, a gente podia sair pra tomar um whey qualquer hora, né? Ficou... Ficou cravado como um casal maromba, né? A minha mãe falando que se eu morrer, ela não vai ter foto minha, sem estar na academia. E ela... Vai tirar uma foto assim, ó... Do lado do banco de supino, apontando pro peso, sabe? É... Muda, muda, não adianta. É... Por conta disso, mas porque hoje a nossa realidade é diferente. Uma das coisas também que é legal do casal treinar junto, é porque o assunto do casal também é academia. A gente vai em algum lugar, alguma coisa, tipo, ela mesmo, vê uma mulher com o ombro, fala, nossa, olha que o ombro legal. Então, o assunto também muda. A gente vai em algum lugar, tem uma academia que a gente nunca viu. Olha que legal, vamos vir treinar aí qualquer dia. Então, vira um assunto... Vocês acham que... O dente de hoje em dia é academia. O dente, dente. Vocês acham que... Eu sempre quis fazer uma pergunta dessa pra alguém, acho que vocês são as pessoas escolhidas. Você acha que esse lance de academia muda a personalidade da pessoa por si só, assim? Muda. Muda. A pessoa pensa num jeito diferente, eu acho. Muda, muda. Porque a gente muda o ciclo de amigos sem perceber, né? É uma coisa que vai acontecendo natural. Naturalmente. É o que eu falei agora. Hoje em dia, a gente ainda convive com os amigos menos, os antes da academia, mas a gente tem convivido mais com os que frequentam a academia. Sim. Que estão na mesma vibe que a gente. E aí, não que a gente não bebe. Um final de semana, outro, toma um vinhozinho. Mas não é mais igual era antigamente, entendeu? Que era cerveja. Nossa, a gente bebia muito. É que, na verdade, assim, antigamente a bebida vivia em torno de vocês. Hoje vocês escolhem quanto vocês querem beber ou não. Você passa a tomar a frente da coisa. Eu bebia muita cerveja. Sempre gostei muito de tomar cerveja. E aí, as pessoas me perguntam agora se é muito difícil ficar sem tomar cerveja. Cara, não. E o Júnior demorou até pra... É, não foi tão rápido. Eu não quis fazer tudo de uma vez. Eu comecei a treinar sério. A gente tava treinando, mas daí eu comecei a treinar sério. E não fazia dieta. Falei, não. Vou uma coisa de cada vez. A hora que eu conseguir ter uma constância, aí eu vou por partes. Aí depois eu entrei com o nutricionista. E aí fui por partes. Fui por partes até chegar... Até aderi, né? Isso, até aderi. Porque se começa a fazer tudo... Você começa num dia, no outro dia você já quer pagar um personal, você já quer comprar o ex, você já quer comprar isso. Cara, você só vai... Cara, acontece muito da pessoa vir aqui, eu vejo pela forma que ela vem pedir resultado. É. Então, ó, eu tenho 10 semanas aí pra perder 15 quilos, que não sei o quê. Nossa, eu vou fazer tudo que você mandar. Não faz. Não faz. Não faz. Eu acho que quanto mais sede a pessoa quer, porque tem questão de hábito. É, é questão de hábito. Você vai mudando os seus hábitos. A gente, na verdade, vive em base de costumes. Eu sempre falo isso. A gente tem costumes. Então, você tem costume de beber seu vinho, você tem costume de sair com seus amigos pra beber, você tem costumes de sexta-feira sair do trabalho pra tomar alguma coisa, você tem costumes. Quando você passa a ter hábitos, é diferente. Então, ah, eu tenho o hábito de acordar 4 horas da manhã pra ir pra academia. É automático. Por exemplo, foi o que você falou. Domingo você acorda 4 horas, você nem sabe por quê. Eu consigo voltar a dormir, mas demora. É, fica tudo automático. Então, enquanto as pessoas não entenderem que não é sobre costume, é sobre hábito, elas não vão conseguir ter resultado. E é surreal que no começo das dietas, a gente ficava pensando a semana toda no que a gente ia comer na refeição livre. Hoje em dia, a gente não tem mais isso. Por exemplo, ontem a gente falou, vamos sair pra comer uma comida japonesa hoje? Não, a gente fez a nossa refeição livre. Ontem que a gente comeu comida, hoje a gente segue dieta, amanhã já tá tudo certo, entendeu? Não tem o dia certo, né? Se por acaso domingo for almoçar na mãe ou na sogra e sair um pouquinho, tá tudo bem também. A gente treta pra isso, entendeu? Exato. Então, assim, isso que você falou é bem legal, né? Porque, na verdade, as pessoas acham que dieta é sobre um dia, né? É. E é sobre todo o conjunto do mês. Na verdade, eu sempre ponho na minha cabeça que a dieta vai dar certo quanto menos você errar. Não que você não vai errar. É, exato. Tem gente que fala, mas você vai errar. Cara, vou. Foda-se. Foda-se, eu vou errar. Mas amanhã eu tô de volta. Ah, eu logo saco a camisa, velho. Se eu tiver comendo um lanche, eu vou falar, ah, você tá de dieta, eu logo saco a camisa e mostro o abdome seco. Eu ainda não posso. Mas é até o que eu falei pra você no nosso último retorno. O legal é que, por exemplo, às vezes, na sexta-feira ele chega, o que a gente vai comer hoje? Eu, dieta. E aí ele, tá bom. Eu só erro quando ela erra. Porque são os dois, são os dois que estão fazendo. A última palavra é sua, né, Jô? Tá bom. Porque são os dois que estão fazendo. Quando é só um, aí se o filho não tivesse dieta, com certeza ele ia pedir uma pizza. E eu, como já aconteceu, já teve período de eu fazer dieta, eu fui com ele, com meu filho no McDonald's. Os dois comendo McDonald's na minha frente e eu não comi. Caraca. Eu sou muito determinada. Quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, mas pra eu pôr esse negócio na minha cabeça e me determinar... Demora, né? Demora. Mas aí, então assim, isso que é legal. Porque, por exemplo, se ele não tiver dieta, ele fala, nossa, que chata. Agora, uma sexta-feira, eu quero, sei lá, comer uma pizza e essa chata não quer comer. Então, como é, os dois... É mais fácil. Muito mais fácil. Entendeu? Um ajuda o outro, não tem jeito, cara. Principalmente nesse lance, tipo assim, um tá com preguiça, o outro não tá. Aí você vê a pessoa levantando, por mais que você fala, ah, não vou. Foda-se, eu vou ficar dormindo. Caralho. Você acaba animando, né? Cara, é. Você acaba animando. Você acaba animando. E eu acho que o objetivo do casamento, pra tudo, vocês têm que olhar na mesma direção. Sim. É legal os dois olharem pra mesma direção e terem o mesmo objetivo, porque um, quando um tá desanimado, ajuda o outro e assim vai, entendeu? Eu acho que não dá certo. Não dá certo por um período muito longo, se as duas pessoas têm a mentalidade totalmente diferente. Ah, não dá. Não dá. Essa história de que os opostos se atraem pra... Ah, eu não acho legal. Eu não concordo. Semelhante atrai semelhante. Exato. Exato. Os opostos, eles se suportam. Sim. Eles não se atraem. Por um período só. Mas depois... É. E é legal, assim, em muitos dos casos, quando você usa a tua esposa como inspiração. Quando você usa o teu marido como inspiração. Então, você começou a treinar, quer dizer, o Ju começou a treinar, você olhou e falou que legal, vou lá. E aí você passa a gostar das mesmas coisas, frequentar os mesmos ambientes, fazer as mesmas coisas. Eu acho muito legal isso na relação casal, né? Não tem como você estar ali o tempo inteiro treinando, se cuidando, e aí você olhar pro lado e você vê a pessoa lá toda relaxada, toda entrega e tal. Mas imagina, por exemplo, já aconteceu semana passada mesmo, nós fomos treinar, sabe, sexta-feira à noite. Aí imagina se numa sexta-feira à noite ele sai pra treinar e eu fico em casa. Exato. De braço cruzado, vendo TV, chata, pensando que eu poderia estar num barzinho e ele tá lá treinando. Sim. Na verdade, eu ia acabar no hino, né? É. É óbvio. Exato. E entrar naquilo que a gente falou, um ajuda o outro, né? É. E quando vocês, agora consolidado, né, juntos os dois, vocês acham que quando vocês estão nessa fase de errar um pouquinho, tem aquele... Eu sou a fiscal de dieta. Ela é chata. Eu sou o chata. Eu sou o chata. Ela só não reclama quando ela erra. Ah, é? Aí você também pode reclamar. Não, aí eu não posso falar nada. Não, eu sou... Eu às vezes até falo pra ele assim, viu, eu não quero ser fiscal de dieta, mas isso... Ah, nessa última dieta ele foi perguntar pra você, não foi? Tava errando, tá? Se não sou eu puxar a orelha... Falei, viu, o Ricardo falou pra você que é terça e quinta pra você comer mais. É, dois dias. Aí ele falou assim, não, é um dia sim, um dia não. Eu entendi que era rotativo, um dia sim, um dia não. Aí eu falei assim, vocês ficam conversando tanta coisa que você nem prestou atenção. Aí ele, não, não é. É um dia sim, um dia não, né? Eu lá, lindo, comendo 200 gramas de arroz. Todo dia, quase. Não, foi só um dia que eu comi, foi no sábado. Não, não é possível. Aí depois, mais tarde, ele falou assim, viu, eu mandei mensagem pro Ricardo, tá? Você tava certa, é só terça e quinta, ó. Você podia ter ficado quieto. Ter começado a fazer certo e ficado quieto, mano. É verdade, não devia ter feito isso. Mas, ó, você me ajuda que eu tô te ajudando. Tô fiscalizando se ele tá fazendo dieta. E o pessoal da família, como é que é, cara? Vocês têm apoio, dá aquele... A minha mãe fala bastante, a minha sogra também fala bastante. E a turma brinca, né? O casal fitness, tá? Mas não ficou na inveja, né? Inclusive, acho que as pessoas são fitness mesmo da minha família, acham que eu sou fitness, porque eu não ganhei um ovo, cara. É verdade? Ganhei um ovo, cara. Olha a cobrança aí ao vivo, hein? Só todo mundo ganhou menos eu. Eu ganhei um ovo, tá lá no meu armarinho lá. No meu armarinho, não, na minha geladeira. Nem abri ainda. Nossa, você é fit mesmo. Ah, não, não sou muito... Ó, doce, cara. Doce é uma parada que não me pega muito. É. Agora, salgado é uma parada que, olha, é sério, viu? Mas eu tenho fases específicas. Porque a mulher tem TPM, enfim, aí eu fico assim que eu quero mesmo. Preciso do chocolate específico. Mas é bem... Essas datas. Depois eu... De boa. Fica tranquila. É. Me controlo bem. Ela se controla bem nessas coisas de comida, essas paradas. Ela se controla bem. E a parte mais importante do podcast. Como você se vê hoje e como você se via antigamente? Ah, eu era bem sedentária. Eu tinha... Eu não vou falar que eu tinha baixa de estima, porque isso, graças a Deus, eu nunca tive. Muito pelo contrário. Mas agora você tem uma altíssima. Assim, hoje em dia eu me olho no espelho o tempo todo. Eu adoro o que eu vejo refletido no espelho. Principalmente porque eu sei que é trabalho e esforço meu. Mérito meu. Ninguém faz por isso. Você valoriza, né? O que você faz. Gente, exatamente. E fico muito feliz do Júnior, né? De a gente como casal estar acompanhando. Porque ele também passou por uma fase que ele tinha ganho peso. Ele estava... Ele sim estava com a estima um pouquinho baixa. E agora eu vejo ele todo... Nossa, é muito gostoso. É legal, né? É muito, muito bom. É legal. E como casal mesmo, trouxe muito mais complicidade pra gente. Muito mais. A gente tem um relacionamento de 11 anos já, né? 10 anos de casado, 11 anos juntos. E a gente sempre foi muito unido, enfim. Mas você percebe que esse tipo de coisa, os dois se cuidando junto, um ajudando o outro, vai unindo cada vez mais o casal. É um laço a mais que vocês criaram, né? Exatamente, exatamente. É um laço a mais. E a gente incentiva os filhos. Porque esses dias, meu filho foi treinar com a gente. Ah, é? Eu vi que vocês gostaram lá. Deve ter que treinar junto. Ficou uma semana com dor. Coitado, tadinho. Tadinho. Deve ter que treinar com a gente. Então, você vê que isso é incentivo. É, você vira espelho, né? Vira espelho, né? Vira espelho. A atitude vale mais do que a palavra, né? O que ele usa, ele todo dia, ele vê que a gente acorda, vai pra academia, faz dieta. Então, isso aí é o que ele tá aprendendo dentro de casa, né? Tem uma filha fora do casamento. E aí, ela vem em casa de sexta-feira, geralmente, né? Essa sexta-feira ela não veio, mas ela vem geralmente de sexta-feira. Aí, ela chega. Nossa, o pai tá forte, que não sei o que. É uma boa barata, cara. Papai babão, né? Mas como vai ser o lance da autoestima, Ju? Ah, cara, diminui, né? Quando você tá... É uma ladeira, cara. Você vai aí... Não tem como explicar. Tipo assim, as pessoas acham que é só não comer. Não é, cara. Você não percebe. Você vai aí, você bebe. Você faz isso, você faz aquilo. Você não percebe como você tá. Você nunca viu uma foto minha. Se eu mostrar uma foto minha de como eu tava nessa época que ela tá falando, você vai falar, caralho, velho. Que diferença. Aí, você conheceu ele magrinho? Sim. É. E depois, você viu ele gordo? É, ela que me engordou. Tá vendo como é que é? O casamento aí? Cara, eu engordei. É, mas eu também. Ele que conheceu o magrinho e depois eu engordei. É. Quando eu conheci ela, eu pesava 66 quilos, cara. Caraca, velho. É. Você era bem magro, então? Bem magro. Eu só tinha cabeça. Você fez um pirulito. Mini crack. É. E aí, depois de 6 anos, aí eu comecei a engordar. Aí comecei a engordar. Você chegou a bater quantos quilos? 94. Caraca, 94. 94, velho. E aí, só baixinho, né? E aí... Aí, antigamente você tinha só cabeça, depois você não tinha nem pescoço. Não, aí a cabeça era o de menos. E aí, eu tinha esse... Aí, você começa a ficar com a autoestima baixa, mas você não percebe, cara. Eu só fui perceber quando ela começou a falar. Ela começou a falar, amor, você vai fazer uma dieta, lá, lá, lá. Aí você fica naquela, ah, não precisa, não precisa, mas você não tá bem. Aí ela dava um toque. Eu acho que o casal é isso, né? Não é porque eu sou a esposa dele que eu vou, ah, tá gordinho, tá bom. Não, você tem que falar com cuidado, porque a pessoa já não tá bem. A autoestima dela já não tá legal, já não tem, né, na verdade. E aí, você não pode também esquecer, mas você tem que falar, porque você tá vendo? Não era nem por mim, era por ele. Eu via que ele não tava legal, que ele não tava gostando, não comprava mais roupa. É, eu parei de comprar roupa, cara. Não comprava mais roupa. Não comprava, porque eu não... Eu não me conformava em comprar o tamanho que eu tinha que comprar. Caraca, velho. É, parei de comprar roupa. Chegou esse ponto? Chegou, não comprava. Não comprava roupa, mano. E agora, nossa, quando eu emagreci... Não, e aí eu comecei a comprar roupa pra ele, porque, tipo assim, ele não comprava, daí não tinha o que usar. Eu falava, eu vou comprar. Eu comecei a comprar, mas ele não gostava, não usava. Eu não usava. Eu tenho roupa em casa, principalmente que minha mãe deu, e um amigo meu que me deu num aniversário. Tipo assim, acho que fazia tempo que ele não vivia. Aí ele comprou uma roupa do tamanho que ele achou que é. Ele achou que você estava. Aí eu até mandei mensagem pra ele. Falei, cara, lembra aquela roupa que você me deu? Uma camisa vermelha. Aí ele falou assim, lembro, mano. Falei, quanto tempo faz? Ele falou, cara, acho que faz uns 5, 6 anos. Falei, eu tô colocando hoje, tô tirando etiqueta hoje, mano. Eu não joguei fora. Eu deixei... Não, não joguei fora, não. Não doei, né? Eu deixei lá em casa e falei, um dia eu vou usar. E aí eu usei. A minha mãe também me deu bastante roupa. A roupa de estimação, né? A minha mãe também me deu algumas camisetas e não servia. Ou ficava muito justa, sabe? E aí eu falei, não, eu não vou dar embora, né? Eu vou ficar. E aí depois eu comecei a usar. E isso é gratificante, cara. É, ele me tocava. Agora, não sei que você... Ah, eu qualquer brusinha que eu vejo, eu vou comprar. Bruzinha. Essa cor eu não tenho. Eu tive toda hora chegando com roupa nova. Tá pior do que eu com os lookinhos de academia. Eu falei, não tenho mais roupa pra sair, tá? Mas me chamar pra academia. Você tem vários looks. Nossa, não vou repetir por pelo menos um ano. Tu vê como a cabeça da gente muda, né, cara? Então, assim, até a nossa roupagem muda, né? Muda tudo, cara. Eu acho que pro homem é mais fácil. Meter uma regata ali, se ela tá de fora, vai embora. Agora a mulher, não. Eu não usava regata. Você não usava regata? Não usava regata. Agora se deixar, eu usar top. Não, eu só tenho regata agora. Eu tenho que brigar. Porque tem lugar que não dá pra ir de regata, né? Eu falo, viu? Não, pra ir de regata. Não dá, né? Não? Tá louco, eu achei que tava. Aí você engamiza na missa. Mas é muito legal. Mas é legal porque o guarda-roupa muda. Tudo muda, cara. A gente precisa começar a ver a musculação, ver a atividade física como algo puxado também em plazos psicológicos de uma forma mais séria, né? É. Porque autoestima é tudo, cara. Autoestima é tudo. E uma vez você falou um negócio pra mim, pra gente, na verdade, que eu sempre penso nisso, cara. Quanto mais você vai... Assim, quanto tempo você vai passando, você vai envelhecendo, quanto mais músculos... Não tô falando músculo grande. Quanto mais músculo você tem, músculo, dentro do seu corpo, melhor você vai ter uma... Uma belíssima. Melhor, entendeu? A pessoa que ela tem um músculo, quando ela ficar bem velhinha, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E as pessoas não pensam nisso. A pessoa só vai usando... Comendo, bebendo, comendo coisa errada, que cada vez tem mais coisa ruim no mercado, né? E a pessoa vai indo, vai indo e não pensa, cara. Ela vai envelhecer. Ela vai. Ela vai envelhecer. Porque a segunda opção é pior, né? Cara, eu tive uma experiência aqui na semana passada com um aluno, que a gente tava conversando e caiu o assunto de religião. Eu sou meio adepto em não falar muito de religião, mas enfim. Eu tava conversando com ele, eu falei uma coisa pra ele, eu falei, cara, eu devia ter gravado isso. Porque, cara, Deus deu uma máquina pra gente tão perfeita que é o nosso corpo. Tá ligado? Tipo, se você pegar pra estudar anatomia, biologia, sinesiologia, biomecânica, cara, é tudo tão perfeito, sabe? É tão perfeito o seu corpo, a gente estraga, velho. É. Tá ligado? É igual o cérebro, cara. A gente estraga. É que, por exemplo, igual o cérebro. Cara, o cérebro é uma máquina... A gente estraga, velho. Como é que pode? Tipo assim, como que a pessoa tem um presente de Deus ali na mão, que é o teu corpo, né? Independente se você tem algum tipo de limitação, enfim, é o teu corpo. Ele funciona da maneira que ele tem que funcionar e você estraga. Tipo, você engorda, você fica com um problema na articulação, você fica com dor nas costas, por culpa sua. É. De não fazer uma atividade, de não fazer uma dieta, de não se cuidar. Mano, você tá estragando o presente melhor que Deus te deu. Tá ligado? E a pior coisa é quando você fica doente por algo que você fez pra sua vida, cara. Aí é denso. Aí é denso. Aí a pessoa tem uma diabetes, alguma coisa assim, por ela não fazer algo pelo corpo dela. Só estragar. Só estragar. O papo que eu tive com ele foi justamente sobre isso. Eu falei, eu conversando com ele, eu falei, cara, eu sou um cara que eu não consigo pedir as coisas pra Deus. Eu sou um cara que totalmente... A minha relação com Deus, ela é de não pedir as coisas pra ele. Sim, só agradecer. Eu não me sinto especial, tá ligado? Porque tem gente que... Eu nem ia puxar o podcast pra esse bagulho, mas é até interessante de comentar. Tem gente que acha que é especial, que Deus ouve só ela, tá ligado? Tipo assim, ah, eu vou fazer uma oração, Deus vai me ouvir. Aí Deus fala, tá bom, eu gosto mais de você do que o seu amiguinho do lado, eu vou ouvir só você, tá ligado? Ah, o alecrim dourado. Então eu cheguei a essa conclusão, eu não vou pedir nada pra Deus. Além de saúde, pra eu poder trabalhar e conquistar as minhas coisas, né? Porque eu pensava assim, eu comecei a pensar assim, falei, pô, vai lá eu pedir negócio pra Deus. Mas as crianças, lá na África, elas tão passando fome, velho. Se elas pediram, Deus tem que ouvir eles primeiro, não eu, tá ligado? Porque eles precisam mais que eu. Então assim, eu comecei até essa relação com Deus, mas de amizade mesmo, sabe? Tipo assim, ó, tô acordando hoje, me protege, me dá inteligência, a habilidade de falar que tá tudo certo. O resto eu pedi. Sabe? Só isso, né? E aí eu comecei... É, exato. Aí eu comecei a pensar, e eu comecei a analisar e falar, pô, Deus te deu uma máquina, velho. Você não cuida dessa máquina. Você não vai, você não treina, você não faz uma dieta, você fuma pra caramba, você bebe pra caramba. Porra, e você quer falar de Deus, velho. Tá ligado? É, é verdade. Você quer falar de Deus. As pessoas não pensam nisso, né? Tá ligado? A pessoa não tá se cuidando, ela não tá... Aí a pessoa fala, ai, que Deus... Deus... Mano, você tá estragando o que Deus te deu de presente, você tá... Pô, você tá praticamente se matando, jogando no lixo o que ele mais se deu de importante, de mais perfeito, de mais brilhante. Você não tá fazendo nada pra mudar isso. É verdade. E aí, às vezes, a pessoa pega uma diabetes, pega um colesterol e ainda acha que Deus tem que salvar a pessoa ainda. Aí lembra. Aí lembra de Deus, tá ligado? Tipo assim, ah, Deus me ajuda agora, eu tô com colesterol elevado. Aí Deus fala assim, numa desse é comer torresmo. Tipo isso. Ah, eu tô com problema no pulmão. Fuma mais. Tá ligado? Tipo assim, é a máquina, velho. Tipo, é o que a gente tem de mais importante. Cuida disso, sabe? Tipo, isso que o Ju falou é importante a gente frisar porque a gente leva a musculação por parte estética e não é só estética. Musculação, basicamente, não é sobre como você vai viver, é como você vai morrer. Eu tô cansado de falar isso pras pessoas. Você quer ter uma vida saudável durante sua adolescência, sua velhice, sua, enfim, o fim da sua vida? Treina musculação. Por quê? É a base de tudo. Você não vai ficar em pé se você não tiver musculatura. Não. Entendeu? Gente, ninguém vai treinar musculação e ficar musculosa, não. Eu tô tentando, não tô conseguindo. E olha o que eu quero. Então, não pense que vai fazer musculação. Você tem aquele lance do não quero treinar braço pra não ficar grandona? Agora só que eu treino a braço. Eu quero ter um bolso de cebola que eu fiz desaparecendo. As meninas vêm aqui e falam eu não quero treinar braço porque eu tenho facilidade pra treinar braço. Aí dá vontade de mandar seu contato pra elas. Eu fico triste porque eu só tenho treino superior uma vez na semana. É o treino que eu... Aí, então, eu acordei com dor no pescoço, inclusive essa semana, na terça-feira, que era dia de quê? De braço. Eu falei, eu vou, pois eu fui treinar com dor no pescoço. Acredite. Aí no outro dia ela não conseguiu. Aí no outro dia eu fui. E aí eu assim, ainda fazendo desenvolvimento, eu tô fazendo já com 12,5kg. Pronto, filma. Aí eu já filmei, já postei. Aí eu não consegui, óbvio, porque eu estava com dor no pescoço. Peguei um de 8kg, aí eu colocava o pé no peso e falava assim pra ele, franga, olha que franga. Inconformada, que estava carregando pouco peso. Tá, vamos abrir pras perguntinhas? Galera, quem quiser mandar pergunta pro Júlio e pra Lia aí, vai mandando, tá? A gente vai responder aqui as perguntinhas de vocês. Se você também tiver pergunta pra mim, pode mandar, a gente vai tentar responder também, tá? A Mandinha falou aqui, ó, poxa, braço é vida. Braço é vida pra você que faz pilates, né? Precisa de braço. Ensina minhas alunas aí, Mandinha, por favor. Eu amo, Amanda, amo. E o que você diria ali pra quem não começou ainda, pra quem tá planejando aí? Olha, é o que eu falei um pouquinho antes. Traça uma meta, mas uma meta que você consiga atingir. Você não precisa traçar uma meta de, ah, eu quero ir cinco vezes por semana na academia. Ah, eu vou devagar. Se você conseguir ir três, é um plus, olha que maravilha. Na próxima semana, você vai quatro, na próxima você vai três de novo ou até dois, mas não deixa de ir. Porque a hora que você começar a ver o resultado e a hora que você se apaixonar, porque eu falo, você tem que se apaixonar pela musculação e musculação vicia. Vicia. As pessoas falam que não, mas vicia, vicia. Então, só começa, não pensa. E também, a questão da dieta. Eu falo isso, gente, vai devagar, não adianta, o que o Júnior fez foi muito legal, eu já sou mais radical, como eu disse, eu coloco uma coisa na cabeça e foi, eu já fui dieta, já fui musculação, mas de repente, se a pessoa tem dificuldade, diminui a quantidade de comida, para de comer aquela pizza, aquele lanche todo dia, aquele doce todo dia. Come mais menos. sabe, já deixa para o final de semana, deixa para comer só sábado e domingo, não precisa fazer uma refeição, faz só no final de semana, para você ir cada vez mais aderindo. E, se possível, tem um profissional para te ajudar, porque isso é importantíssimo. Sozinho, é bem, bem complicado, porque você pode comer o doce, hoje eu aprendi isso, o doce, o bolo, desde que esteja calculado na sua dieta, desde que seu profissional seja bonzinho, igual mesmo. É tudo questão de número, galera, dieta é questão de número. Se está calculado ali, vai dar legal. O que vocês precisam entender assim, isso que a Li falou, é bem legal de se frisar, porque às vezes as pessoas, o Ju também comentou, sobre o fator de você querer mudar a sua vida, do dia para a noite, então eu sempre falo para as pessoas o seguinte, você tem que entender, que você não vai virar atleta, do dia para a noite. É que as pessoas têm essa visão, vou começar a fazer dieta, ela já acha que ela vai fazer dieta, igual o atleta, que nunca errou, que vai treinar todo dia, que não sei o que, não, a pessoa para chegar ao nível de atleta, ela tem que ter uma mentalidade muito blindada, e de atleta. É aquilo que a gente estava falando, prioridades. Eu não fico chateado, quando o aluno chega em mim e fala, eu errei na dieta esse final de semana, por quê? Aí foi o casamento do meu filho, eu falo, porra, só faltava, só faltava você ter levado uma armita, para o casamento do seu filho, é tudo questão de prioridades. Da mesma forma que as pessoas chegam aqui, perguntam para mim assim, quanto tempo eu vou demorar para emagrecer? Eu falo, o que é prioridade para você, emagrecer ou beber final de semana? A pessoa, puf, dá meio que uma travada. Eu falo, se for beber final de semana, você vai beber, e depois você vai emagrecer. Primeiro, a prioridade. Não adianta também a pessoa vir aqui e falar, você não pode mais beber, você não pode não sei o que, e tal, tal, tal. O que a gente faz muito hoje em dia, quando a gente, por exemplo, como eu falei, ontem a gente fez a refeição livre. Por exemplo, domingo, a gente vai para a casa da minha mãe, aí vai fazer um churrasco, a gente minimiza danos. Sim. Eu tento comer bastante proteína, tomar minha Coca Zero, comer uma salada, que sempre tem, não fico me entupindo de pão de alho, não fico me entupindo de carne, de panceta, esse tipo de coisa. Então, você minimiza danos. Exatamente. É só você pensar dessa maneira, você não precisa ser a chata, que você vai levar a sua... Se você quiser também, ok, levar a sua marmitinha. Eu, eu particularmente não gosto, e eu acho que eu não tenho necessidade. Eu também acho que não. Eu consigo me controlar. Então, eu minimizo nesse sentido. Eu pego o meu pouquinho de arroz ali, que hoje em dia, mesmo sem tesá, você já tem uma noção da quantidade que você come. Sim, já costuma, né? Aí pega a sua proteína, come a sua salada, eu tomo Coca Zero, água com gás, o que você preferir. O Júnior, quando ele quer, ele toma uma, duas cervejas, mas antigamente ele tomava a caixa se deixasse, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia ele controla, ele consegue tomar uma, duas, então é minimizar danos. Exatamente, exatamente. E essa mentalidade que as pessoas têm, de achar que vai virar atleta, é o que faz elas errarem mais, né? Porque a pessoa erra, fica triste porque errou, come porque ficou triste, aí vai virando ciclo de... Errou numa refeição, não erra o dia inteiro. Exatamente. Erra só naquela refeição. Exatamente. A gente, eu fazia muito isso no começo também, eu, ai, nossa, comia errado, que nem por exemplo, se fosse antigamente, ontem eu comia comida japonesa. Já vai até domingo. Eu já ia até domingo comendo errado. Já chutava o balde ali, né? Entendeu? Só que não, hoje eu já acordei, já fiz o meu café da manhã certinho, eu não tinha nem montado a minha marmita, eu montei minha marmita às quatro horas da manhã bonitinha pra eu não errar hoje de novo. E eu segui a dieta e tô no plano. É o que eu sempre falo pra galera, errou, tá errado, não erra mais nisso e segue o jogo. Exatamente. É, exatamente, não tem porquê, né? Aí a pessoa chega aqui, ah, Ricardo, você vai ficar muito triste comigo. Eu falo por quê? Porque eu errei na dieta, eu falo, eu não vou ficar triste, não. O problema é seu. Ou senão, o que acontece muito, ah, errei na dieta, não vou treinar. Vai treinar. Pelo menos o treino, né? Pelo menos o treino. Se você errou, daí que você tem que treinar, fazer seu cargo. Essa visão que as pessoas têm de nutricionista é engraçada, né? As pessoas chegam, Ricardo, esse mês você vai me xingar. Eu falo, vai mudar o quê se eu te xingar? Não vai mudar nada. Ah, mas é que eu não consegui fazer a dieta. Senta aqui, ó, mostra pra mim, por que você não conseguiu? A gente vai achar uma solução pra que você consiga. Sim. Não adianta a gente querer tratar as pessoas que nem criança, porque não são criança. 20% do nosso dia, a gente faz coisas que a gente gosta. Exatamente. 80% a gente não gosta. Exatamente isso. Eu gosto de acordar cedo, eu não gosto de trabalhar, eu não gosto de... Um monte de coisa. E esses 20% pode estar trazendo um benefício pra você. Que é treinar, por exemplo. É, exatamente. Essa visão, às vezes a pessoa chega e fala, ai, meu nutricionista vai me xingar. Que nem uma vez, a menina postou aqui pra mim, assim, no OneStories, né? Ela falou assim, tomara que meu nutricionista não esteja vendo isso, ela comendo um lanche. Aí eu falei, eu vi e nem ligo. O que que eu posso fazer com a pessoa, velho? Me passa o contato. É. Porque, tipo assim, se a pessoa tá comendo, eu vou falar assim, ó, eu vi. Vai mudar alguma coisa na caloria? Não. Não vai mudar nada. Já era, comeu, segue o jogo. A gente tem aquele ainda da contato, viu, gente? Eu dou contato de lanche que eu gosto. Inclusive, tá na hora de vocês voltarem fazer o lanche, porque faz três finais de semana já, eu nem lembro o nome do lugar, mas tem semana que eu tenho pedido o lanche de salmão lá e os caras não estão mais fazendo. Não conseguiu. Não, é... Rancho... Rancho... BBK, um negócio assim. É. Eu vou tentar de novo essa semana, hein? Eu indiquei pra maior galera na semana passada. Todo mundo querendo comer. É, aí o cara pegou, eu peguei, liguei, né? Falei, viu, eu queria estar o lanche. Ele falou assim, cara, acabou. Falei, nunca mais indico ninguém. Tá me tirando. Vão falar que eu sou mentiroso. Não, porque o pessoal que eu tinha indicado já tinha pedido. Onde já se viu isso? Reserva um pra mim. É, exatamente. Inclusive, pode me patrocinar. Estamos falando de você, hein? E você, Ju? Conta pra mim, mano. Como que é esse lance que eu tava falando pra ali de mudança de cabeça, assim mesmo? Cara, eu acho que a constância. Você começa a treinar. Aí é o que ela falou. Você vai um pouquinho, vai, né? Eu sempre gostei. Então, pra mim, ir treinar era o de menos, né? Aí você vai, conforme vai dando. E aí sempre aquela a mesma desculpa de todo mundo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu tô cansado. Eu tenho que buscar meu filho. Eu tenho que isso, tenho que aquilo. Cara, você tem que achar um tempo. Você tem... Quando é prioridade pra você, você tem que achar um tempo. A hora que você adequar um horário pra você ir, tentar ir com frequência, né? E aí foi assim que aconteceu. Foi o que eu falei pra você. Comecei, não queria fazer dieta. Eu vou começar por partes, porque senão eu vou desistir. E aí fui indo, fui indo. Depois fui pra dieta. Quando eu entrei na dieta, eu via a diferença, assim, absurda. Eu treinava a mesma coisa e o resultado era muito maior. Porque quando você não faz dieta, é... Você enxuga gelo, praticamente. Você fica enxugando um gelo. Você tem um resultado. Você tem. Só que muito mais devagar. Quando você começa a fazer uma dieta, principalmente pra mim, que foi uma restrita, foi bem restrita, e o meu resultado, assim, pra emagrecimento, foi muito rápido. Foi muito rápido. Todo mundo percebeu. Caramba, o que aconteceu com você? Inclusive, ontem, um cara chegou pra mim e falou assim, um cliente meu que fazia tempo que ele não via, falou, caramba, velho. Tá treinando? Você tá forte. Não tem coisa mais notável. Nossa, eu tenho uma pelinha. É melhor que ouvir eu te amo. É, eu quase abracei. Ainda mais quando você não tá de roupa de academia. Porra, você tá andando assim, ó. A pessoa fala, pô, você tá treinando? Você fala, pô. Não, agora pra mim já não é tão legal. Aí você chega no lugar e fala, você tá treinando? Eu falo, porra. Só 18 anos, velho. Você treina? A pessoa fala, você treina? Aí você fala, porra. Caramba. Engraçado é que toda vez, por exemplo, assim, todo lugar que eu vou, eu tô na fila do mercado, encosta alguém do meu lado e fala, preciso voltar a treinar, hein. Já aconteceu isso. Mas eu imagino que não. Aí você tá na fila do mercado, a pessoa encosta, olha pra você e fala, assim, você voltar a treinar. O que já aconteceu comigo, eu tava na farmácia, eu tinha acabado de sair da academia, eu tava de regata, eu tava com o capacete na mão, aí o menininho começou a querer pegar uma barrinha de cereal. Aí a mulher que tava aqui, ele falou assim, não, isso aí é só pra quem treina, é só pra, não é, moço, pra ele que treina. Uma vez também, eu fui no mercado, acho que eu até contei por essa fita. Eu tava na fila do mercado, tinha um molequinho, acho que o molequinho tinha uns, acho que tinha uns 4 anos, era pequenininho. Ele tava assim, ó, pra mim, olhando na fila do mercado, com a boca aberta. Aí a mãe dele falou, o que foi? Mãe, olha o tamanho do braço do homem. Aí eu olhei pra ele de risada, ele falou assim, posso pôr a mão? Falei, pode. Aí ele colocou a mão, ele falou, mãe, olha o meu. Aí fez assim, a mãe dele falou, é porque ele come brócolis. Aí o moleque olhou, mãe, você comprou brócolis? Muito bom. Que da hora. Mas é legal quando você é visto, né? Por exemplo, vocês que estavam num ciclo de amizade, e aí vocês se tornaram referência por conta do treino, por conta da dieta. Eu acho que esse é o segredo maior, né? Porque vocês acabam estimulando outras pessoas, né? Houve algum casal, algum amigo próximo daquela época de vocês que hoje treinam e se inspiram assim? Eu acho que não. Mas eles comentam. Muita gente, é aquele lance. As pessoas querem, mas não querem fazer. A pessoa quer o resultado, mas não quer fazer. Aí todo mundo fica naquela. Ah, eu preciso fazer, voltar a treinar, lá, lá, lá. Eu não tenho tempo, mas não vai. Mas as pessoas já olham pra vocês de forma diferente, né? Sim, sim, sim. Como algo inspirador. Isso, isso. As pessoas já falam da gente como referência que treina. Ah, isso é importante, né? Isso já acontece. É muito legal, porque eu tenho amigas que gostam, que treinam, assim, talvez eu vou combinar. Ah, não. Cinco horas da manhã, Elisângela? Cinco horas não. Vamos ao outro horário. Cara, uma outra dica que eu dou também é a galera que começa a treinar, faça amizade na academia. Porque as pessoas, quando tá com amizade na academia, um cobra o outro. Oh, você não veio ontem? Oh, isso e aquilo. Legal, cara. Eu não tinha pensado nisso. Porque isso é um incentivo. Tem um rapaz que mora, a gente mora num condomínio. Sim. E ele mora no mesmo condomínio. A gente, eu estacionava o carro do lado dele quase, praticamente. A gente nunca conversou. Já se cumprimentou e nunca conversou. Na academia, a gente começou a conversar e aí, oh, você mora lá também. Aí eu lembrei dele, né? E aí começou a conversar e aí, beleza. Nem perguntei o nome dele. E aí, beleza. Até que eu perguntei o nome e ficou nesse lance até que pegou uma amizade de academia. A gente não, nunca saiu junto nada. Mas acontece exatamente isso. Ele treina, ele começou, quando eu o conheci, ele tava começando a entrar na academia naquele horário. Ele sempre treinou. Mas ele tava começando. Ainda ele até falou, nossa, eu não sabia que vinha tanta gente de madrugada, né? Tem um monte de louco. Cara, não, lota a academia. Lota. Lota. Praticamente lota. E aí, ele começou a ir, só que ele é um pouquinho mais tarde, agora ele começa a ir mais cedo e aí, exatamente isso. Ele ficou, ele teve uns probleminhas de ficar gripado, ficou uns dias fora. Aí, eu, e aí, cara? O que aconteceu? Aí, não, agora eu vou voltar. Aí você começa um cobrar o outro. Não cobrar no bom sentido, né? Mas esse lance de pegar amizade na academia é muito legal. E quanto mais gente, é mais legal porque aquele lance chega de manhã, que a gente chega bem cedinho, todo mundo se cumprimenta, conversa, não sei o quê. Por que você não tá vindo? Vamos ir, vamos marcar um treino, vamos vir em outro horário pra fazer um outro treino. É bem legal. O ambiente é importante. É, opa. As meninas chamam pra fazer, vamos fazer card à noite, fazer uma aula de bike, não sei o quê. Não caiam nessa, né? Não caiam nessa. Não caiam nessa. Eu caí na dela, quase morri. Fui fazer aula de spinning, quase morri, velho. Mano, eu dava aula de spinning e eu aguento falar pra você hoje, se eu sentar na aula de spinning, acho que eu... Eu achei que eu não ia acompanhar, não. Eu acompanhei e ele não acompanhou. Eu quase morri, cara. Tá maluco. Você tá doido. Não consigo mais, velho. Não consigo mais. E até desse rapaz que o Júnior tá falando, que é nosso vizinho, ele até falou várias vezes pro Júnior que ele acha muito legal a gente treinar. É, ele queria muito que a esposa dele fosse, mas ela não curte e tal. E ele sempre fala, ah, eu acho que é legal você... Mas eu acho que é questão de tempo pra tudo isso. É, sim. É questão de começar, cara. É questão de começar. É que às vezes as pessoas, elas têm um certo bloqueio, porque, por exemplo, por exemplo, é a minha casa. Minha mãe não vai treinar porque ela vai falar, ah, eu vou chegar na academia, vai estar todo mundo me olhando. Ah, eu ia falar isso pra você agora. É bobagem, né? É bobagem, ninguém liga. Você sabe que eu tinha quando eu treinava em outra academia, né, de bairro e tal, mas tranquilo. E quando ele falou pra gente migrar pra Blue Fit, eu falei pra ele assim, ah, lá é um pessoal diferente, aqui no bairro eu já sinto uns olhares e tal. Não, cara, eu fiz muito mais amizade lá na Blue do que o que eu tinha aqui no bairro. Muito mais, porque ninguém tá preocupado. as pessoas estão ali pra treinar, pra conversar, ninguém tá olhando se você tá de top, se você tá de... É mais interessante ela se preocupar com ela. Exatamente. E outra coisa que as pessoas que estão fora do peso tem, é tipo assim, você acabou de falar, sua mãe falou, né, ah, eu tô gordinho e não vou treinar porque eu tô gordinho. Cara, você tá no lugar certo. Exatamente. Você tá no lugar certo. Não é só pra quem é grande, forte, bombadão. Não, é pra pessoa que tá gordinha pra ela conseguir emagrecer. E as pessoas têm essa vergonha de não precisa ter, cara. Não precisa ter. Você tá no lugar certo e tá tudo bem. E as pessoas que estão lá, principalmente a pessoa que já tem um corpo legal, ela só tá olhando pra ela. Ela fica no espelho. Ela é muito egoísta, velho. Por que tem espelho na academia? Ela só tá fechada com o treino dela. Ela fica se olhando no espelho e treinando. Cara, quanto mais shape a pessoa for, eu costumo sempre falar isso. Quanto mais shape a pessoa tem, menos associado das outras pessoas ela fica. Ela tá preocupada com isso. Porque ela não tá preocupada. Ela quer olhar o espelho, ah, tô treinando, vai lá, dá uma olhada, dá uma conferida no pump e tal. Já é. Ela não vai ficar olhando pro pessoal que tá fazendo coisa errada de um lado ou do outro, porque o tempo é curto às vezes. Exatamente. Galerinha, vamos jogar a nossa live pro finalzinho. Já deu aí uma hora e meia, quase, né, Bruno? Pouquinho mais? Tá. Eu deixei a... Tá bom. Tá gostosinho. Tá gostosinho no azeite. Vamos jogar a nossa live pro final. Eu queria que vocês fizessem uma pergunta. É fácil a gente dar uma dica. Mas se vocês fizessem uma pergunta pra pessoa que tá lá daquele lado pra ver, entender no caso, por que aquela pessoa não começou? E aí, o que que eu queria que você fizesse? Primeiro ali, porque primeiro as damas. E ela tem mais inimigas. É. E eu queria que você fizesse essa pergunta pra essa pessoa que tá lá em casa agora e que ainda não começou e você colocasse um pouquinho de como você era antes de começar. Tipo assim, eu passei por isso também que você tá passando. Uhum. Você entendeu a pergunta? Ficou confuso? Pouco. Vou perguntar de novo. Eu corto isso aí porque senão vão falar que eu sou um roster ruim. Você fazer uma pergunta pra pessoa que tá lá em casa o porquê ela não começou mostrando pra ela também que você também passou pelo que ela tá passando agora. Agora ficou bem. Agora eu sou o... Perguntão. Perguntão. É. O que eu uso muito com as minhas amigas que me perguntam que falam sobre ah, não consigo treinar não consigo fazer dieta é por que você acorda cedo pra ir trabalhar? Por que você acorda cedo pra ir viajar? E você não acorda cedo pra se cuidar? Porra! Pra mim foi muito difícil. Pior que era a pergunta que eu ia fazer. pra mim foi muito difícil porque eu também tinha esses questionamentos ah, eu tenho filho pequeno ele estuda de manhã depois chega a noite se eu for pra academia a noite eu não vou conseguir ficar com meu filho eu tenho que fazer comida eu tenho que cuidar do cachorro eu tenho que limpar a casa sou tudo eu, gente eu não tenho empregada eu me viro nos 30 entendeu? Mas eu falei não, qual é a minha prioridade? Me cuidar porque foi o que eu falei aqui se eu não tiver bem eu não consigo cuidar dos meus eu sou avó eu quero carregar os meus netos com força sentar com dor nas costas sabe? meus netos são pequenininhos hoje eu corro atrás tenho qualidade de vida vou pra praia minha filha mora na praia vou na praia brinco com eles na praia por quê? eu tenho qualidade de vida porque eu treino entendeu? então foi isso que virou virou uma chavinha ela foi virando aos pouquinhos então eu fui me adequando a noite não dá eu tenho que ficar com meu filho então qual é o melhor horário? vamos tentar ir às seis? às seis também ficou apertado porque meu treino ficou longo então vamos começar a ir às cinco? às cinco dá aí eu durmo nove horas da noite nove, nove e meia eu estou na cama dormindo pra eu poder acordar no outro dia às quatro então assim perco três, quatro horas no sábado fazendo as minhas marmitas mas eu otimizo o meu tempo porque eu pensava exatamente assim por que eu acordo seis horas da manhã se eu preciso entrar mais cedo no trabalho e eu não acordo pra cuidar de mim? já pensou em um ou duas? era difícil, né? não, mas a pergunta é se você tem tanto as pessoas tem muito mania de falar que não tem tempo pra fazer as coisas você já parou pra pensar o quanto de tempo você perde passando store? nossa vendo, vendo você já pensou se esse tempo que você tá ali você poderia estar indo treinar naquele horário? cara, vai treinar na hora que você for na esteira você pega lá e vai vendo você nem vê passar, cara meia horinha de carga meia horinha de carga você perdeu no Instagram exatamente verdade e as pessoas elas perdem tanto tempo com o celular que elas não conseguem eu falo por mim eu perco também pra caramba sim, todo mundo as vezes eu tipo assim como eu tenho TDH as vezes eu começo a trabalhar e eu paro de trabalhar que eu tô olhando o Instagram então, por exemplo eu tenho que pegar o meu pico criativo assim então na segunda-feira por exemplo tá lá na minha agenda criar os folders do podcast aí eu pego aquele pico criativo eu faço muito rápido aí eu tô na última parte do na finalização na finalização pra colocar o pontinho final eu paro vou olhar o Instagram aí eu falo porra, mano devia ter acabado essa bosta então realmente você falou é muito interessante e as pessoas tem muita mania de ficar arrumando desculpa, cara e eu falo não das pessoas eu me incluo nisso as pessoas elas ficam tentando se justificar mas é pra ela mesmo que ela tá se justificando ela tá mentindo pra ela mesmo eu não consigo porque cara, é difícil de acordar cedo é, também não é fácil pra mim pra todo mundo não existe uma pessoa que gosta de ir no médico ela tem que ir porque tem que ir então se você se propõe a mudar de vida cara, se propõe vai, faz a gente é adulto não é fácil mas é possível é possível exatamente e as pessoas acham também que tá muito velho pra isso não vai dar tempo cara não, gente eu comecei agora não pode falar a sua idade ao vivo ela já falou 44, eu falei 44 anos hein, novinha você aí que tá fumando narguile toda caída pen drive fumando pen drive 44 anos vó é, eu acho que tem alguma coisa errada a conta não bate acho que a conta não está batendo hein tem, tem tem treino tem cuidado a gente tem que se cuidar né, é o que eu falei eu quero ver meus netos crescerem e acompanhar né, poder brincar poder correr poder carregar não tá caquete com dor aqui não pode pegar criança gente, não é uma realidade muito fora não não é uma realidade muito fora você tirar uma hora do seu dia pra você treinar você tirar 40 minutos do seu dia pra você organizar suas marmitinhas ali você, enfim não é fora da realidade de vocês não é o dia que as pessoas pararem de perder uma hora pra ir na academia e perder uma hora pra cuidar da sua vida indo na academia aí as pessoas vão ter resultado inclusive é bom falar as inimigas dali vai cuidar da sua vida hein boa a gente gosta de polêmica mas relaxa já apareceu uns fake no meu instagram também esse dia atrás até mandei pro Bruno eu postei uma evolução lá aí a pessoa comentou assim você não mexeu nessa foto? aí eu falei assim sim aí a pessoa falou assim é porque tá mais torta aí eu falei você joga vôlei segura esse bloqueio já era já era menos uma tem gente que fica esperando você fazer as coisas pra ir lá dar uma criticada tá ligado? nem faz nada pra mudar eu queria só saber se quem vem criticar faz metade do que eu faço exatamente mas não faz não faz é mais fácil você colocar alguém pra baixo do que você estar por cima é isso fala mais da pessoa do que exatamente exatamente eu graças a Deus tenho muitas amigas que me incentivam muito isso aí eu não posso falar não que as meninas vêm comentam ai continua ai você respiração ai musa é muito gostoso sabe porque você vê que você tá incentivando alguém e a pessoa tá gostando de ver a prima dele que eu nem imaginava um tempo atrás veio falar comigo ai ele nossa tá tão lindo não deixa de postar não porque você fica incentivando e não sei o que isso é muito legal é muito legal a gente não tem noção o quanto a gente pode mudar a vida das pessoas eu acho que no dia que a gente tiver essa noção a gente vai começar a ver o mundo de outra forma gente também quem achar que eu tô me mostrando eu tô mesmo porque eu me mato exatamente porque aqui na ricatim funciona assim você ganhar bunda perde a humildade não dá pra ter as mesmas coisas as duas coisas não dá mais não dá mais gente a palavra da live hoje do podcast de hoje foi prioridade dentro de todo esse assunto que a gente abordou aqui eu tenho certeza que prioridade foi a palavra mais citada né foi onde a gente mais teve um foco porque como ali disse tudo vai dependendo da sua prioridade enquanto a sua prioridade não for você as outras coisas vão acabam chegando primeiro que você então secundariamente você está hoje enquanto você não for a primeira sair da plateia da sua vida e assumir o palco sempre vai haver alguma desculpa como o Ju falou pouco tempo filho enfim tá é isso então sair da zona de conforto é isso aí quer dar um recadinho Bruno pra gente finalizar aqui lembrando galera esse episódio vai estar disponível pra vocês no Youtube e no Spotify na terça-feira tá então pra quem não pegou a live inteira tá aí a oportunidade se você ainda não é inscrito no nosso canal corre lá no Youtube se inscreve Rcast vocês vão achar a gente lá se inscreve no nosso canal de preferência comenta alguma coisinha lá pra dar uma moralzinha e no Spotify classifica a gente como 5 estrelinhas lá manda um beijo pra minha mãe de novo manda um beijo pra minha mãe de novo gente manda parabéns no celular da minha mãe todo mundo beijo dona Jane oitaca da minha mãe é Jane perfumaria procura aí vocês vão lá e eu falo Jane feliz aniversário eu sou amigo da RK minha mãe fala assim a pessoa chega na loja aí a minha mãe fala assim oi sabia que eu sou mãe do RK eu falo nossa mãe você tá falando como se eu fosse né a pessoa nem me conhece ela já vai e fala quem é RK eu sou mãe do RK ela tá achando que eu tô bombando galera é isso então queria agradecer todo mundo que ficou no final dessa live daqui a pouquinho a foto oficial vai tá no meu feed tá comenta lá eu estava na live pra fazer parte do sorteio que também vai acontecer na terça-feira fechado então não esquece daqui a pouquinho a foto oficial vai tá no meu feed comenta lá eu estava na live fechou é isso é isso então Ju obrigado pela presença eu que agradeço muito bom estar com vocês aqui Li obrigado pela presença eu que agradeço convite de verdade gente é isso prosperidade pra nós tamo junto valeu valeu só saindo só saindo porque não tem não tem